Pessoal, a pedido da comunidade aí, ó, que tá cansada com essa situação, cansada com essa situação, que é lamentável a situação aqui, ó. Olha só, olha o jeito que tá a calçada, cheia de mato, sem falar, olha só, sem falar que a dengue, a dengue tá tomando conta de Santa Maria. E ninguém resolve a situação, olha só, a calçada não existe, calçada não existe, matagal, matagal pra tudo que é lado. De noite isso aqui é muito perigoso, vai que um vagabundo se esconde aí pra assaltar as pessoas de noite, é lamentável. Então a gente pede aí pra prefeitura notificar esse terreno o quanto antes, porque assim, ó, a gente tem nosso direito, sem falar, o lixo, olha só o lixo, gente, olha o lixo. Olha a tubulação que cai de lixo pra dentro, olha só de lixo. A população pediu pra mim dar uma passada aqui, olha aí, ó. Até uma, uma, eu não sei o que que é aquilo ali, é uma máquina, é alguma coisa. Olha só a situação que tá aqui, entre a rua Rio Grande do Norte e a rua Maranhão no Parque Piano Machado. Olha só a situação que tá isso aqui. Lixo, larga um lixo, um matagal na calçada. É lamentável a situação. Pedimos aí pra prefeitura notificar esse proprietário aí, ó, pra resolver essa situação e botar uma placa aqui, proibido de colocar lixo, que já tem uma ali, que já tá quase apagando, tá feia a placa ali. E olha aí, olha só a situação, olha só a situação. É aqui na rua Rio Grande do Norte com rua Maranhão no Parque Piano Machado. É lamentável, gente, é lamentável. Sociedade também não ajuda. Larga o lixo em qualquer lugar. É, esperamos aí que a prefeitura notifique esse proprietário aí, ó, que resolva essa situação aqui o quanto antes.